Respeitável público, queira o aceitar de coração, o sincero e cordial, boa noite do Camargo e boa noite do Camarguinho. Isso, aí no final agradece os dois juntos, tá bom? Já tá melhor, vamos agora com a música. Passou, vai. Gente, põe alma nesse trem, nós dependemos disso. Vamos dupla, vamos dupla, vai, vem, vem. Respeitável público, queira o aceitar de coração, o sincero e cordial, boa noite do Camargo e boa noite do Camarguinho. Estes versos tão singelos, minha bela, meu amor Queira o chão, o sincero e o caixa de policial, boa noite do Camargo e boa noite do Camargo. Desde o galho onde ele está Nessa viola, canto e gelo de verdade Cada falha, representam a saudade Nessa viola, canto e gelo de verdade